Para te purificar, no meio de vós quero fazer maravilhas Enviarei traças do altar, para te purificar No meio de vós quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas No meio de vós quero fazer maravilhas No meio de vós quero fazer maravilhas Música Música Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Eis que eu estou no meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas No meio de vós quero fazer maravilhas Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Sem dúvida Chegue e voltar Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida Restauração 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 Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vem encher os vossos corações Entrando em seu receptor Programa Restauração Da sua igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério e Restauração A nossa sede situa-se na Avenida Farrapos 312 Acesso pela Voluntários da Pátria 927 No centro de Porto Alegre Na presidência, o pastor Humberto Schmidt Vieira Constitui para nós motivo de muita, mas muita alegria mesmo Poder estar aqui, no nome de Jesus Deus abençoe a todos Hoje, dia 8 de julho Segundo os nossos assessoria Irmã Tainê Dia da Ciência, irmã Tainê Passe o senhor, irmã Tainê, tudo bem? Veio junto com o teu secretário aí, o Pedrinho E aí, como é que a senhora está? Estamos bem, graças a Deus, pastor Na benção de Deus Muito bem, hoje é dia da ciência, né? É, pastor, diz aqui que é o dia da ciência, né? Hum, eu estou tentando aqui, irmã Tainê Faltam 176 dias para acabar o ano Olha só, porque está contando com isso? Não, pastor Eu estou aqui, ó, aqui achei Eu estou procurando aqui para dar o meu like aqui, ó Então, irmã É verdade, é muito importante deixar o like Deixa o like aí Deixa o like aí Deixa o like Deixa o que a programação seja divulgada pelo YouTube Já deu o like, beleza Muito bem, muito bem Deu o seu like aí E aí, irmão Flávio Passe o senhor Passe o senhor, pastor Passe o senhor, irmão Roneio Passe o senhor a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando Deus abençoe Esse aqui, ó Conheci o irmão Flávio, irmã Tainê É um jovem promissor Apresentador dos programas em espanhol Está brincando Ah, glória a Deus Muito bem A minha direita, irmão Flávio Nosso irmão Roneio Passe o senhor, irmão Roneio Passe o senhor, pastor Nossa entrevista Vamos ajustar aqui, irmã Tainê O microfone do nosso ilustre convidado Está certinho aqui? Certinho, pastor Certinho Então tá E, irmão Roneio, como é que o senhor está? Na bênção? Tudo bem, graças a Deus, pastor Tudo é maravilhoso Meu irmão, aqui nós dissecamos, sabe? A gente faz perguntas aqui Jesus Não, não é, irmão Flávio? Só na misericórdia, então Vamos lá, então O senhor é casado, solteiro? Tem filhos? Pastor, não sou casado Eu sou bem casado Ah, bom, vai me assustar Eu pensei que era solteiro Pô, agora É que nas fichinhas nunca tem opção bem casado, né? Eu levei um susto Eu sempre procurei no cachorro Não pode ter criação Tem filho, né? Tem, dois filhos Ah, muito bem E aí, irmão Flávio? Tá aí o nosso entrevistado hoje Tem liberdade Eu sempre costumo, assim, iniciar com a Roneio Conhecendo a pessoa, né? Pelo menos em nossa programação, acho que é a primeira vez que o senhor está vindo aqui Sim, no programa de restauração, sim Que pena, já poderia ter vindo há mais tempo Então eu gosto de ir lá Lá nos primórdios, lá, né? Pai, mãe Como é que foi? O senhor é de onde? O senhor é bem clarinho, assim Não é de Santa Rosa, por lá Não, não, no Santa Rosa, de Porto Alegre mesmo Porto Alegre? No Conceição Não, no Conceição, não Beneficência Portuguesa Nascido no Beneficência Portuguesa Bem no centro de Porto Alegre O senhor sabe que a Beneficência Portuguesa Que hoje, infelizmente, foi destruído aquele prédio ali, né? Mas foi, assim, ó Um hospital, assim, pra partos Teve uma época que era ali Era referência Essa é a palavra, tinha me fugido Referência, mas há muitos anos Claro que não atinge o seu tempo Muito bem, e pai e mãe já eram da igreja? Como é que foi? Não, não Minha mãe se converteu Ela faleceu faz pouquinho tempo Agora faz menos de dois anos Mas ela se converteu há cinco anos atrás Ficou dois anos e pouco cristã E depois veio a falecer O senhor teve participação? Nessa salvação dela? Sim, com certeza Que coisa boa E tem uma história também Por trás do seu nome, né, irmão Ronei Que envolve a sua família também É Ronei Machville Como é que é? Machville É, no português é Machville, né? Como é que fala? O que é alemão? Francês 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 Tem Então o senhor vai se dar bem com o irmão Silas? O problema é que eu não sei falar nenhuma palavra em francês É só a descendência mesmo Descendente? Pô, de repente podia conseguir Como é que é que se diz? A cidadania A cidadania, né? É, o meu filho mais novo tem insistido Pra ir atrás disso Mas tenta, não Sabe, irmão? Eu cheguei a uma conclusão na minha vida Assim, ó Que Se tem um benefício Que não vai fazer mal É bom a gente Ir atrás, né? Sim Pode servir amanhã e depois pra alguma coisa Olha aí O seu filho Como é que é o nome dele? Pablo Pablo? Caprichou no nome, hein? O Pablo tá certo Vamos lá então, irmão Irmão Flávio Irmão Flávio, pra quem não sabe É do financeiro Uma benção de Deus E aceitou esse desafio De nos ajudar nessa programação Muito obrigado por ter vindo, irmão Flávio Eu que agradeço Então tu sabe da história aqui, né? Pois é, justamente o irmão Pablo Que me deu ali mais ou menos Um spoiler ali da situação Doque de Machuilho Uma coisa assim, né? É, existe uma Ele me contou Que era o Tátara Tátara É, o meu Tátara Avô Era Conde de Machuilho Como é que era? Até hoje tem a vila de Machuilho Agora me interessei Se eu for falar do meu Tátara Avô Vocês vão se assustar O senhor falou que havia lá atrás Na história Já puxou bastante Começou bem Os meus Tátara Avô Nós vamos terminar longe do Brasil, né? Mas eu vejo que o senhor Era o que? Os seus Antepassados? Mas real mesmo? Sim, sim Ele era Comprovado Conde 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 na cidade de Na vila de Machuilho E na França, né? No caso Conde? É Conde O senhor ia ser então Agora já não sei Já que eu ia parar O senhor ia ser um Conde Então Mas é muito mais Amém Cidadão Glória Celestial Só um pouquinho O irmão tá aí, né? Como é que funciona aqui o O arzinho aqui, tá? Tá ligado, pastor Tá ligado Dá uma olhadinha ali Tá quente aqui Eu vou baixar um pouquinho a temperatura Um pouquinho a coisa Vamos lá, então Então, senhora Conde Conde Como é que é Machuilho? Machuilho Onde que é isso? É na França Eu não sei lhe dizer o nome da cidade Assim A localidade específica Olha isso Irmão, de repente O senhor vai nessa vila Lá vai ser aclamado Como um rei É, esquecer Aí, o que nós esperávamos Não, brincadeiras, rapaz Vamos lá, então É que o detalhe é que a família Por causa da guerra Saiu de lá, né? É, é Primeira guerra Segunda guerra mundial A família Não lembro exato o período Saiu de lá E aí abandonou a serra E o governo Confiscou tudo Sim, aí perderam tudo E como é que foi Que a família dos senhores É A sua família Veio parar aqui no Rio Grande do Sul Bom Da parte do meu avô Que é o pai do meu pai Ele primeiro veio pra Argentina, né? Argentina O meu avô foi violinista solista Da orquestra filarmônica da Argentina Oficial Olha só Onde eles vão Ele faz alguma coisa Conde, violinista Aí depois ele saiu da Argentina Veio pro Brasil Vai pro Porto Alegre E aí conheceu Ele já Lá ele era casado, né? Não eram cristãos, né? Não eram crentes Não, a gente entende E aí ele Ele saiu da Argentina Deixou uma parte da família Parte da família dele lá Entendi E aí veio pro Brasil Aí conheceu minha avó Daí Claro Interessante, hein? Interessante Esse homem A história dele dá quase um livro E o pai da minha avó Era pastor luterano Luterano Ah Pastor luterano Da sua avó aqui Maté Daqui do É, sim A mãe do meu pai No caso Casou com o Macheville No caso É O pai dela era Eu não cheguei a conhecer ele, né? O meu vizal Não cheguei a conhecer ele Aqui no Rio Grande do Sul Ele era pastor aqui no Rio Grande do Sul Olha só Na verdade ele também Veio fugido da Alemanha Daí no caso, né? Ele é prebouro Ele veio fugido da Alemanha Também por causa da guerra E aí A família veio parar aqui no Rio Grande do Sul Agora, irmãos Viu uma coisa assim, irmão Flávio A gente fica pensando Todas essas crises Problemas da história Olha quanta gente Que tem no Rio Grande do Sul Aqui, ó E a grande, grande maioria Com certeza Mais da metade Vieram fugido Ó, italiano Alemão Que tem de italiano De alemão aqui No Rio Grande do Sul Mas vai ver a história deles Dos ancestrais deles Judeu Eles vieram, ó Fugido Né? E inclusive Minha Deixa eu fazer uma agora Não, vamos lá A minha bisavó Você falou em judeu A minha bisavó Por parte de mãe É judia Foi uma criança adotada Judia Por casal de brasileiros Quem? A minha bisavó Por parte de mãe Adotada? Uma criança judia Adotada Veio trazida aqui pro Brasil Sim, porque Iam morrendo Os pais iam morrendo E as crianças Iam se escapando Enfim O pessoal ia resgatando As crianças Aí iam espalhando Não, inclusive Tem história de crianças Que entraram Mata dentro Assim, fugindo E conseguiram Sobreviver É terrível Olha A história Tem coisas lamentáveis Mas o Rio Grande do Sul É um berço Eu vou usar um termo aqui Que eu nunca usei na minha vida Vou usar agora Vamos lá É um berço dos fugitivos Não, foi até Como é que eu vou dizer assim É um lugar onde as pessoas Puderam se reerguer Sim, verdade E começaram do nada Começaram do nada E hoje Estão muito bem Tem família Terra Claro que na verdade Conseguiram se adaptar melhor Depois os filhos Sim Que nasceram aqui Mas a pessoa normalmente Aquela que é a pessoa Que é de outro lugar Ele tem saudade Ele tem saudade Da terra Dos amigos Dos parentes Mas depois os filhos A terra deles era aqui Foram se adaptando Não quer nem Prova que ele nem se dá na linha É Muito bem Deixaram tudo pra trás Quem é que conheceu Mas não tinha como né Não tinha outra opção Não tinha outra opção Comarada vai pra lá Não tinha Sobreviver É Não Sobreviver ou sobreviver Exatamente Muito bem Como é que conheceram A palavra de Deus Morrone Antes disso Pois não Qual é a sua atividade Hoje na igreja Bom Minha atividade Hoje na igreja As duas principais Eu faço parte Da liderança central De adolescentes Sou um combatente Do céu E sou Conselheiro da juventude No momento interino Líder da juventude Em virtude da licença Do irmão Bruno Falar nisso O irmão Bruno Casou esse final de semana E tava ali Você tava junto Você tava lá né Exatamente Bonita igreja ali né Bem bonito Conheci a igreja Eu já soube Já soube da história Por cima Chegou aí na igreja Lá no Pinheiro Tava junto lá É muito bonito No casamento Não não Eu me lembro de ti Na festa lá Mas fui também Foi né Claro com certeza Não Por misericórdia de Deus Ficou bonita a igreja Ficou Ficou muito bonita Inclusive eu estava lá Aquele dia E admirando assim A misericórdia de Deus Muito bonita a igreja Olha os lustres E bem alta Graças a Deus Ficou lindo É Então o irmão Bruno Casou né Casou com a irmã Rebeca E Até onde eu sei Tava em Minas Gerais Pois é Mas esse é outro assunto Então o senhor é interino líder Isto Ok Glória a Jesus Quem conheceu primeiro A palavra de Deus Na sua família Depois que eu chegar No seu casamento Irmão Na minha família em geral Entre irmãos Pais Mães Tudo frio É Como é que foi É meio longuinha a história Não vamos lá Tem um pouco mais tem aqui Tá meio abafado ainda Mas tá bom Vamos lá É A temperatura que ela botou Nós colocamos 18 graus Pastor Tem certeza Sim 18 18 graus Pois é Tá bem quente Mas vamos lá Então Vamos ver se eu consigo começar pelo início Bom Eu a princípio Eu 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 não Não tinha nenhuma afinidade com o evangelho Nem com cristãos Inclusive Deus sabe Né Da minha ignorância Conhece a minha ignorância Eu pra mim Eu Quando falavam sobre cristão Sobre crente Enfim Eu dizia Ah um dia eu vou ser crente também Você pastor Venci o bolso de dinheiro É o que eu dizia infelizmente Né Ah o senhor olha pra mim hoje Não é nada disso Não é nada disso Ih Já havia muito tempo que não é nada disso É bem ao contrário Né Muito 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 ao contrário Graças a Deus Eu vejo muito Agora eu tava falando com o pastor Odio ali Pô que Deus seja na vida do pastor Odio Então E outros pastores Pastor José Eu conheci esses irmãos Então Realmente Os pastores Têm a benção de Deus Os fiéis a Deus Tem Tem com certeza Então realmente Aí o camarada Vinha um camarada com carrão Com corola Ali com a caminhonete Mas tu não sabe a história Por egressa dele Não Então foi pessoa fiel Não claro A gente tá só dialogando É Então assim As pessoas foram fiéis a Deus E Deus foi abençoando Foi ajudando E foram trocando de carro Deus é Deus Né É eu comentei essa questão Pra ver o quanto era Basfemo e contrário Né Eu entendi E por misericórdia Deus ainda olhou pra mim Esse que eu fico admirado Né Você trabalhava em que? Na época que eu me converti Eu Na época que eu converti Eu trabalhava com vendas Vendedor autônomo Na rua Olha só E aí como é que foi Conhecer a palavra? Pois então Os tios da minha esposa Que são membros do Ministério da Restauração É mesmo? São Quem é eles? Irmão Neri e irmã Maria Lá de Cachoeirinha Neri Ele é presbítero No ministério Olha E eles Isso lá em Noventa e cinco Mais ou menos Eles Já eram conhecidos Os tios da minha esposa Muitas vezes visitamos eles No interior Mas eles vieram do interior E quando eles vieram do interior Vender as terras deles lá Vieram com uma Kombi Uma Kombi Uma Brasília Carregadinha de De mudança e tal E foi o que eles trouxeram E foi interessante Como foi que Deus fez Eles chegaram lá em casa De viagem direto Chegaram lá em casa Que a minha sogra morava nos fundos A minha sogra é irmã Da irmã Maria Por isso a tia da minha esposa Chegaram lá em casa direto E conversaram Começamos a conversar Enfim, etc E eles disseram Pois é Vamos procurar alguma coisa Que Alguma coisa para comprar aqui Para morar Enfim, etc Um terreno Uma casinha Aí eu disse Olha, eu tenho um terreno Para te vender E eu tinha um terreninho Lá em Caxeirinha Aí eles disseram Ah, mas eu Tenho que comprar Eu acho que uma casinha Porque até eu construir Não tenho onde morar Eu tenho que achar uma casinha Assim essa semana Claro, claro E aí eu pensei Cá comigo Não era servo de Deus Digo, eu vou oferecer Minha garagem para eles morarem Para poder vender o terreno O senhor queria negociar O senhor queria negociar Era o meu pensamento de esperto Mas ali era plano de Deus Que coisa E aí eu fiz isso Ofereci para eles a minha garagem Enquanto eles construíam A casinha do terreno E eles aceitaram Bom E começaram a morar ali Conosco E não teve outra Deus começou a trabalhar O irmão Neri Depois da minha conversão Depois eu já tenho Uma maturidade Ele dizia assim Ô Neito Perguntava só Apocalipse E perguntava Apocalipse Eu me via apertado E tu queria saber Parecia uma criança curiosa O pastor O pastor Neri Ele era meio encarregado Lá em Caxeirinha Eu fui a ovelha dele Eles são assim Uma bênção de Deus Servos de Deus Esse homem é um santo Irmão Agora eu Hoje eu conheci Não foi naquela igreja Foi o senhor Foi lá ministrar Foi sim Nós me convidamos Para ir lá Eu estava pensando Dessa semana Naquele culto É Foi uma bênção Foi um culto Essa semana Eu estava pensando Naquele E por sinal Que coisa né Cristo Ocidense Ontem eu estava Em Caxeirinha Porque por misericórdia De Deus Agora estou como Supervisor em Caxeirinha Em Gravataí Eu estive em Gravataí E ontem estava em Caxeirinha E vou voltar sábado Em Caxeirinha Meu Deus do céu E aí ainda perguntam Onde está o diretor Coitado Às vezes colocam no chat Quando o senhor não está no programa Onde está o diretor Esse final de semana Por misericórdia Mas eu fico feliz Sabe Eu vou estar Sábado, domingo E segunda-feira Com atividades Mas assim O que eu mais estou Assim Apreensivo É Em vir orar no sábado Isso está me trazendo Uma alegria muito grande A gente fica ansioso Pelo sábado Eu falo isso com emoção Sabe Realmente Eu noto assim Que Essa oração Está fazendo um bem Às vezes É difícil Irmão Eu não gosto De enganar ninguém Né Às vezes Eu sou franco Em dizer Eu tenho isso Irmão Não tenho dificuldade De falar a verdade Às vezes Não é irmão Flávio Não sei vocês Dá vontade Parece que quando Tu tem um compromisso Olha aí Parece que tem um imã Na cama Né É Mas está frio então Mas graças a Deus Tem um despertador Abençoado Que é o irmão Jorge Wolf Aquele homem Por horário É uma coisa de louco Né Nove horas Não Nove horas O homem está ali Incrível É uma coisa assim Se é nove É nove Então isso aí Tem me ajudado Olha Deu glória a Deus No chat aqui Ah tá Que bom Se nós conseguíssemos Ser todos os filhos Não Esse homem Por horário Eu não vi coisa igual É ele e o pastor Ele é o pastoril Deus livre Ele é Se é nove É nove Ele tem um Não sei se ele serviu Mas ele tem uma coisa assim Antes do horário Não é horário E depois Não é horário Nem antes Nem depois Mas na verdade Esse é o correto Né pastor É né Esse é Esse é o que deveria ser O correto Infelizmente Nós não conseguimos Ser assim né Eu sou muito boa Pra falar sobre horário Mas vamos lá Então graças a Deus Assim ó Eu falo com emoção Assim ó É Eu noto que Quando a gente fica Na presença de Deus Assim um bom tempo Sabe Algo acontece Dentro de ti Não sei se no teu espírito Alguma coisa acontece Algo Eu me sinto renovado Internamente Eu não sei explicar Mas acontece muito isso aí comigo É porque na verdade A pessoa está no centro Da vontade de Deus Né pastor Falar nisso Pastor Humberto Entrou Ontem E mais alguns pastores Do jejum do senhor Vamos orar Pra Deus Da fortaleza Pra ele E aí meu companheiro E o senhor Queria saber de apocalipse É E bom Eles ficaram alguns tempos Não lembro agora Período de tempo Imagino dois meses Três meses Pra ir lá na nossa casa Construindo a casinha deles É Eles lá na garagem Aí um certo dia Eu Como eu já estava Infelizmente Sem Cristo A gente é assim Né Quero confessar Quero mostrar Pra ter uma ideia Do que Deus fez Na minha vida É Eu Vamos dizer assim Eu acho que o inimigo Impulsionando um problema Né Tanto pra eles Pros irmãos Neri Irmã Maria Pra minha esposa Aí eu já estava Incomodado com aquela situação De eles estar lá em casa Já estava com o terreno Vendido Não é um corpo estranho Não é fácil Não E O ser humano Sem Cristo É horrível Normal isso aí E a irmã Maria Então ela viu Que eu estava Incomodado Me incomodando A minha esposa E aí ela chegou E disse assim Pro irmão Neri Diz Olha Estava assim Estava as paredes levantadas E o telhado Não estava rebocado Nem janela Nada Não tinha colocado E nem Com os pisos Nem contrapiso Nem contrapiso Só estava no barro Aí a irmã Maria Diz assim O irmão Neri O irmão Neri já estava Trabalhando Já estava empregado Ele disse Vamos fazer o seguinte Amanhã Tu pede uma folga No serviço Dá um jeito Bota umas tábuas Na janela Nós vamos se mudar Para o piso Dessa mulher Uma guerreira Vamos se Porque nós estamos aqui Acho que já estamos Começando a atrapalhar demais Aí o Mão Neri Isso falou de noite Para ele O Mão Neri Diz Antes deles saírem Madrugada Acho que no sol A gente tinha saído ainda A irmã Nelvi Que morava na nossa rua E tinha um ponto de pregação Na casa dela Que eles estavam frequentando Ela foi cedinho lá Falar com eles E ela disse assim Olha eu não sei O que vocês estão pensando Mas assim diz o senhor Não saiam dessa casa Porque não terminei a obra O que eu comecei a fazer Bah Então era com o senhor Não irmão O que é Deus na vida de uma pessoa Jesus faz maravilha Não olha Esse aí é tremendo E aí Bom daí eles Aí ele foi trabalhar Deixou a casa Seguindo o curso Ele foi trabalhar Que bom que ele foi sensível É não Exato E aí O que aconteceu Eles se mudaram Tremendo isso aí Que testemunha Jesus é maravilhoso Eles se mudaram E aí nós começamos a sentir falta deles Olha só que maravilha Não não Olha o ser humano é complicado O ser humano Não o ser humano é muito Isso daí depois de pronta a casa Eles se mudaram E aí nós começamos a sentir falta deles E aí nós começamos a visitar eles Duas vezes por semana Três vezes por semana E a jantar toda hora na casa deles Sempre sempre Direto Aí quem começou a incomodar Foi você É quem começou a incomodar É que eles tem algo diferente Na vida deles Pastor Não é só a questão de ser Deus Eles acolhem as pessoas Eles adotam as pessoas É incrível Eles cativam a pessoa De tal forma Que tu não quer sair de perto É verdade É verdade E nisso já tinham seus filhos Já irmão Rony Eu tava só Eu tinha Eu tinha Eu tinha o meu filho O mais velho O Arthur Já tinha Ele já era nascido Deve uns três aninhos Acho que ele tinha Mais ou menos Eles ajudam na juventude Sim Os dois Que bem O Arthur é casado Rapaz eu não conheço Eu não conheço O Arthur Ele morava em Bagé E veio pra cá Agora faz pouco tempo Foi o finalzinho do ano passado Então Eu tinha em Bagé O Pablo Pastor É o irmão que canta Aquele jovem que canta Pastor Não é Tanta gente Não O pastor conhece Só não lembro Mas o senhor conhece ele Pastor Esteve nas lives Eu conheço E ouvi falar Mas não contei E aí meu companheiro Então Aí Começamos a Participar lá com eles E Levou três anos Desde que eles saíram Da nossa casa Até a nossa conversão Três anos ainda Eles Batalhando Nesse meio tempo Eu cheguei até A me separar da minha esposa Mas foi feia a coisa Foi feia a coisa Ficamos três meses separados Agora a gente vê que o diabo Vai trabalhando Que é pra inverter pro plano de Deus Exatamente Arthur ficou triste Abatido É A coisa ficou difícil Aí voltamos O filho? Sim Já tinha o Arthur Daí ela levou junto Ela ficou na casa E eu fui morar com meu tio Não é verdade E aí ficou triste? Ah É Como é o nome dela? É Odete É Odete Saravê Aí ó O homem sem a mulher Não é nada Tava lá Sofrendo E aí irmão? Bom Aí nós voltamos E fomos fazer a visita Pro irmão Neirinho e Maria Voltamos Aí se acertaram Nos acertamos Não pediu misericórdia Ah Fui chorando A irmã Odete Tá vibrando Então Aí voltamos E aí A irmã Maria Convidou pra nós Participar num culto Eu nunca queria participar De culto Não queria saber Mas como nós tínhamos Três anos Não tinha ido no culto ainda Não tinha ido no culto Mas Que coraçãozinho Da dor Só Jesus Só Jesus É incrível E aí Pra não gerar Uma outra briga Pra não deixá-la triste De novo E tal Já que é recente Tínhamos retornado Se acertado Eu pensei Ah Vou ir no culto Aí o senhor Tava um santinho Não Aí eu tava Visa do milagre Lava a louça Sim Claro Vai no chão Mais ou menos por aí É irmão Flávio Vai pegando aí Pra saber como é que funciona a coisa O Matainé tá quietinho ali Mas é por aí o negócio E aí Então Eu concordei no culto Aí fomos no culto O senhor não tava muito afim Foi só por aí Só por aí Só pra ajeitar a coisa em casa E a única coisa que eu pensava Durante aquele culto Foi a sua esposa que convidou Minha esposa que convidou E daí Vamos no culto Vamos Vamos Mais ou menos assim Claro Mas na realidade é É Mas Deus permite Deus A mansa né Deus Deus Doma né Na verdade Deus doma É E aí eu A única coisa que eu pensava Durante o culto É quem contou a minha vida Pra esse pregador Ah Só o que eu pensava o culto todo Foi bem Mas quem é Quem que estão falando Quem que falou isso E interessante que eu tinha esse pensamento Mas não conseguia pensar Que o irmão dele e a irmã Maria Teriam feito isso né Sim Por conhecer eles A minha mente nem chegou a conceber A possibilidade disso Foi outra pessoa que falou Por conhecer o testemunho deles Mas olha que coisa né Foi uma coisa incrível Incrível Aí Foi Foi maravilha Aí pra resumir Nós saímos ali Na semana seguinte A minha esposa ia viajar Com a minha sogra Pra ir visitar a avó dela No interior Certo E eu ia ficar trabalhando E a minha esposa disse assim Olha faz o seguinte Pra ti não ficar em casa Sozinho e tal Não sei o que Vai janta no irmão Nerim Na irmã Maria Vai lá todo dia jantar Eu tava todo dia Todo dia Eu acho que a irmã Maria Nem sei Até hoje Depois eu vou conversar Com a irmã Maria E a irmã Nerice E foi combinada entre elas Alguma coisa assim Nessa semana A congregação lá Tava em Campanha de oração Por salvação de almas O senhor lembra que ano foi isso? Foi em 98 Que eu me converti Não Que o senhor foi lá na congregação Nesse época foi em 98 Glória a Jesus Aí eu Eu Mas Tu morava lá Não era no ministério Não, não era não Não tem como Tu morava por aquela região? Eu morava lá em Cachoeirinha Lá na Vila da Paz Pastor Mas isso eu fui pra lá em 2012 E saí de lá em 2017 Tu era crente lá não? Sim, era cristão Foi Deus que me levou pra lá Pro fundo da vila Lá no fundo Bem Caminhava 40 minutos Pra chegar aqui na sede Não, a irmã tá aí Misericórdia Misericórdia Vamos contar a história aqui Que veio os traficantes lá Ela desafiou os traficantes Mas isso é uma outra Mas foi Deus História Misericórdia O pessoal todo tinha medo dos traficantes Ela foi lá Mas e aí irmão Como é que foi? Bom Aí pra aproveitar a janta E também Que eu não ia ficar sozinho Na casa deles Eles me convidaram Pra participar Do culto de oração E era só oração Todo mundo de joelho E eu sentado Olhando pras paredes Não orava? Eu não Não sabia nem que era orar Não olhem aqui Não, o coração Durim Durim Na sexta-feira Aconteceu assim Na sexta-feira Ah, eu esqueci de colocar uma participação também Irmão Luiz Xavier Que é de Acno No Ministério também O Luiz O Luiz Daqui da sede? Não, da sede não Ele é encarregado agora De uma congregação lá na Zona Norte Isso, exato O Tainé conhece todo mundo Não, é que o irmão Luiz Ele tinha uma casa Onde ele botava um ponto O passo das pedras lá Isso Ele tinha um ponto de pregação Pastor, lá em Cachoeirinha E não era do nosso ministério Ele não era do nosso ministério ainda E ele servia a sopa Para as pessoas de baixa renda Lotava o culto dele Era uma benção Nossa, era uma benção mesmo E depois no final do culto Ele servia a sopa Para os irmãos Era lá pertinho de casa também Inclusive foi ele Que comprou minha casa Essa eu não sabia É um mundo muito pequeno Esse mundo é pequeno Mas continua, irmão Nesse meio tempo O irmão Luiz Xavier Que é irmão de criação da minha esposa Olha só Olha só Ele nos evangelizava também Esse detalhe Esqueci de colocar no meio aqui É importantíssimo, né E uma vez que eu fui na casa dele Que eu estava desenchavido E tal, não sei o que E aí eu fui lamentar E chorar as pitangas lá para ele Antes de me converter, né Ele me passou a palavra ali De Romanos 10, né Se com teu coração creres Que Jesus Cristo ressuscitou Dentro dos mortos E que tua boca confessaram As igrejas como o Senhor Será salvo E ele falou que eu tinha que fazer aquilo Só que eu ouvi aquilo ali Entrou no ouvido e saiu do outro Na sexta-feira dessa campanha de oração O irmão Nerimo e a Maria não foram E aí eu disse, eu vou E como eles não estavam lá Que coisa incrível Como eles não estavam lá Como eles não estavam lá Eu criei coragem de dobrar o joelho Que eu não ia Orgulhosão Rondei orgulhosão Não ia diante deles Estar dobrando o joelho Sério? Aí como eles não estavam Eu digo, ah, hoje eu vou dobrar o joelho aqui Mas que coisa Que coisa que nasce no coração das pessoas É, é incrível É incrível É só Jesus pra transformar mesmo Não, o ser humano Não tô falando do Senhor Não, mas eu Eu me incluo junto Ah, tem umas coisas assim O ser humano é orgulhoso Que a gente não é Olha Por que, né? Mas por que a gente faz isso, né? É Ah, só Jesus E aí, meu irmão? E aí eu dobrei o joelho E comecei a dizer pra Deus o seguinte Nem chamei de Senhor, né? Deveria, nem usei o nome de Jesus Por misericórdia Foi a ansiedade da alma É, foi a ansiedade da alma De Deus Aquilo que o Luiz disse que eu tinha que falar Faz de conta que eu tô falando Que eu não sei o que eu tenho que dizer E o que eu tenho que fazer Glória a Deus Era o que eu disse pro Senhor Falou nesses termos Nesses termos Aleluia Nesses termos E Deus entendeu Deus entendeu Glória a Deus Isso era sexta de noite Sábado de manhã Minha esposa ia chegar na rodoviária Glória a Jesus Eu fui buscar ela de Bíblia De Barça e Barça Aleluia E na noite de sexta Eu deitado na cama Eu Depois que eu fiz essa entrega Que eu não sabia nem o que eu tava fazendo Que coisa impressionante Mas Deus viu que era de coração Aleluia Eu deitado na cama assim Olhando e tentando falar com Deus Não sabia o que falar Aí eu só ouvi uma voz Dizia o seguinte Por ela Só isso Por ela E aí eu Fiquei assim Meio Fora de mim E comecei a Veio um hino A composição de um hino Que até hoje a irmã Maria tem guardado Até depois Quero ver se ela tem até hoje Ela guardou muito tempo Gravei Eu comecei a escrever esse hino Eu levantei da cama E comecei a ouvir aquela música e tal E comecei a escrever Uma coisa linda Só que daí eu fiquei tão nervoso Passou Na época eu fumava Eu acendi o cigarro Quando eu acendi o cigarro Pum Saiu tudo na minha mente No meu coração Ah que coisa Aí Bom Aí eu já pude entender Bom Deus Não gosta do cigarro Claro Já Deus começando a trabalhar Na minha vida Aí Deus fez essa obra Na sexta-feira de noite No sábado de manhã Minha esposa já levou um susto Eu fui Eu pensei Eu até não pensei Ah eu agora sou crente Eu pensei Bom Eu já Já estou Já entreguei minha vida pra Deus Agora vou começar a ler a Bíblia Enquanto eu vou esperar a esposa Na rodoviária Eu vou ler a Bíblia E já levei a Bíblia pra ler Uma coisa automática Foi uma coisa automática E a minha esposa se apavorou Que eu estava com Bíblia Eu acredito que o seu espírito ali Nasceu Sei lá Renasceu É Algo aconteceu E pro senhor ter uma ideia Nós Eu e minha esposa E nós íamos muito a baile Duas vezes por semana Nós íamos a baile Baile do meio da semana Baile do fim da semana Deixávamos nosso filho com a sogra É Direto Depois desse dia A minha esposa também aceitou a Cristo Resolveu Naquele final de semana Já fomos do culto Daí Dali pra frente Nunca mais deixamos ir na igreja Depois daquele dia Do sábado No caso Uns 15 ou 20 dias Depois Que nós pensamos A gente nunca mais foi nos baile Foi uma coisa assim Nem sentiram falta Não sentimos falta Deus é tremendo Não sentimos falta Mas isso pastor A questão de Tinham pessoas orando por eles Como vale a pena Orar e clamar Por uma pessoa Às vezes tu olha O teu familiar Ah tá perdido Mas não insistir na oração Certamente Irmã Maria É uma mulher Que ela intercede Sabe Ela tem um dom De intercessão tremendo Ela intercede Ela tem uma oração Tão linda Sabe E certamente A oração dela Do irmão Neri Do irmão Luiz Do irmão Luiz também Imagina pastor Coisa mais linda Vale a pena orar né Às vezes a gente olha Ah não adianta Não tem mais o que se fazer Mas Deus tá ouvindo As orações Tá aqui o irmão Valeu o nome O irmão Ronei Tá aqui ó Resultado de oração É Glória a Deus E aí meu companheiro E aí logo O irmão Odete veio também Sim Sim Logo em seguida Ela se entregou a Cristo Também Ela só teve um pouco Mais de dificuldade E ela não falou Já vamos chegar nesse ponto Ela não falou nada Quando viu o senhor Na rodoviária com a bíblia Ela perguntou O que que tá fazendo Com a bíblia Eu disse Ah eu trouxe pra ler E ela aceitou Tá bom então E aí a pergunta dele Como é que ela foi Bom então Daí continuamos Indo nos cultos né Dali pra frente E questão de um mês Ou dois Já o próximo batismo Já me candidatei ao batismo Eu me batizei em novembro De noventa e oito E ela não quis se candidatar Porque ela não tinha Conseguido parar de fumar né Certo Aí Inclusive é um sofrimento Foi um sofrimento muito grande Não era o ministério da restauração né Deixar bem enfático É O nosso encarregado Da congregação No caso era chamado Encarregado Não dirigente Nosso encarregado De congregação Viu que eu me batizei E que ela não se batizava Por causa do cigarro Não conseguia deixar o cigarro Ele disse Não te batiza Mesmo fumando Que Jesus vai te libertar No batismo Pastor Um ano Coitadinha chorando Por não poder participar Da santa ceia Um ano Ah porque ela tinha dificuldade Ela foi Levou um ano Se batizou Se batizou Se batizou fumando Ele pegou um atalho ali Foi complicado É Ele simplesmente disse isso Ele tentou ajudar Mas não foi a palavra de Deus Não Foi uma coisa humana Exatamente Foi humana E aí ela um ano chorando Sofrendo Eu ia pra ceia Ela participava junto Do culto da ceia E não tomava ceia É Batizada Até por um lado Foi bom não Tomar ceia Não não Com certeza Não com certeza Com certeza Mas por fim Jesus libertou ela Com certeza Ela varrendo a casa Louvando o senhor Ouvindo indo Louvando o senhor Varrendo a casa Naquele dia Jesus Libertou ela do cigarro Nunca mais Nunca mais Que coisa impressionante Que coisa impressionante Como é que vocês entraram No ministério da restauração? Bom Foi um processo de Deus Assim Nós já conhecemos Pastor Humberto Eu congregava Na Assembleia de Deus E na época que Pastor Humberto saiu Do ministério Da Assembleia de Deus Eu já era presbítero Encarregado de congregação 2004 Isso Aí Nós já Tínhamos Enfim Como é que eu posso dizer Tínhamos o conhecimento Do trabalho Enfim Etc Mas não Não entendemos Da parte de Deus Que deveria seguir Mas as coisas Começaram a ficar difícil Eu já Encarregado de congregação Cuidei de 3 ou 4 congregações E chegou um ponto Que Bom A gente viu Que não dava pra continuar E Estava mais preocupado Principalmente com o meu filho Mais velho Que já era Um adolescente Já Esse é o Pablo? Não Esse o mais velho É o Arthur São dois? São dois filhos Isso O Arthur é Casado E tem uma filhinha Agora Três mesinhas Olha só Deve ser maravilhoso Ser boa Não, não Sério Deve ser lindo É É benção Se a gente olha ali Fica admirado Fica só admirando É incrível É incrível Olha E E aí Nós buscamos em Deus Direção Ficamos dois anos Eu e minha esposa orando Eu avisei Inclusive O encarregado Da congregação Que nós congregávamos Que eu estava orando Já pedindo direção de Deus Pra congregar Em outra igreja E aí ficamos dois anos Depois eu avisei Eu avisei E ele? Eles não Tá bom Sabe E ficamos dois anos Aí depois Quando nós decidimos Daí nós fomos congregar Na igreja batista conservadora Já era outro encarregado Já era outro encarregado A congregação E aí Que daí eu já não estava Mais como encarregado Eu tinha parado Fiquei dois anos Praticamente sem Sem ser encarregado Porque não Não tinha como Não tinha como Trabalhar Onde eu estava antigamente Onde eu estava antigamente Exatamente Não entendi O senhor estava orando Pra vir pra restauração Pra batista Não Pra sair de um Saída Ele não está sentindo bem O ministério Onde eu estava Pra onde Deus me dirigisse Ele não está sentindo bem É Exato Ficamos eu e a esposa Orando dois anos Pedindo direção E fomos congregar Na igreja batista conservadora Uma benção Uma benção Ministério muito bom Ali o meu filho mais velho Conheceu a esposa dele Os pais delas são pastor Na cidade de Itaqui Na época eles eram missionários Em Aceguá Hoje são pastores em Itaqui E o ministério é uma benção Uma benção Trabalhamos muito lá Lá também Deus salvou minha sogra Salvou minha mãe Salvou meu irmão Eloíro Meu Rosângela Não sei se o pastor conhece Não me lembro Irmão Eloíro Que nervo é isso O senhor entrevistou ela aqui Não Foi a irmã Thayne Entrevistou ela aqui Bah Me perdoa Não Acho que o senhor estava junto Não me lembro Quem é Como é o nome dela? É a irmã Esqueci o nome dela Rosângela Mas ela trabalha com educação física Ah sim Correção postural Até ela tem que voltar aqui Isso Foi uma benção Podia trazer umas dicas aí Para as irmãs Ela não estava junto com a irmã Márcia? Sim Ah sim Isso foi o senhor Irmã Márcia Que entrevistaram ela Não Foi muito bom Até nós ficamos Até anota isso aí Vamos convidar ela para vir Em outras programações Então Daí chegou um ponto Que Deus começou A tocar no nosso coração Também De Isso Ficamos seis anos No ministério batista Batista conservadora E aí Deus começou A nos direcionar Também Para sair da batista De novo É No caso É Eu gosto muito De frisar Desde 98 Agora são Foram 20 anos Só dois ministérios Às vezes as pessoas escutam Ah mas sai do outro Vai do outro Sai do outro Não Deus foi dirigindo E a gente foi orando E orando Buscando direção de Deus Buscando direção de Deus Para estar dentro No centro da vontade de Deus No centro da vontade de Deus Então Daí até teve uma época Não sei se o senhor lembra Que o pastor Humberto Lançou uma campanha de oração Em favor das finanças da igreja E dos membros do ministério Era a oração das 11 Das 10h30 da noite A meia-noite e meia Acho que tinha É isso foi Acho que Agora não me lembro 2019 né 2018 ou 2019 Acho que foi isso 2018 e 2019 A gente veio pra cá É foi por aí É 2018 E aí o irmão Eloir Mas o José já congregavam aqui Eles tinham vindo pro ministério Antes de nós Eles congregavam na batista Com a gente né E aí tinham vindo pro ministério Restauração antes de nós E aí convidaram pra nós Participarmos aqui E nessa campanha Nós ganhamos uma bênção Maravilhosíssima Inclusive Nesse meio período Sem estar no ministério Sem estar no ministério Uma bênção Extraordinária Que hoje é Ter sustentado a minha família A família do meu filho Foi uma coisa assim Que bênção Que bom Espetacular Espetacular Se fosse o caso Outro dia Eu sei que vai tomar muito tempo Também Mas é bênção de Deus É bênção de Deus Então E ali Aí Mais firme ainda Ficamos Mas eu era encarregado De congregação também Lá na batista Aí por fim O pastor lá Fez alguns Alguns remanejos Da congregação Que eu cuidava Foi mudado de endereço E ficou mais difícil Para mim Ele disse Ah se você quiser Continuar Eu disse Não pastor Eu acho que Deixamos assim então Aí não fico de encarregado E aí Acabou que eu Não tinha mais o compromisso De como responsável Da congregação E aí eu acabei Um mês Dois meses depois Pedindo para o pastor Para a liberação No ministério Batista Saímos bem Saí abençoado Saí com O pastor orando E abençoando a minha vida E aí viemos Para o ministério De restauração Olha aí irmão Flávio É uma É uma história bonita E o Pablo Foi o maior incentivador Porque ele vinha sempre Junto com o irmão E o irmão Rosângelo E o Leonardo Que é o filho deles E ele Ele já ficou mais conhecido Ele ficou bem conhecido Antes de vir congregar Ele já era conhecido Aqui na sede Pastor E como que funcionou Irmão Rônei Essa questão da central De adolescentes Que como é que o senhor Vê se envolver Como é que surgiu Proviado Porque é uma coisa nova É Na verdade Eu creio que no coração De Deus Surgiu cinco anos Antes de nós Viremos para o ministério Porque o próprio Pastor James Depois comentando Que ele e o Pastor Humberto Já vinham conversando Alguma coisa nesse sentido Mas Ainda Congregando No ministério batista Deus me deu um sonho Uma vez Nesse sonho Eu entrava dentro De um sítio E assim que eu entrava No sítio Tinha um mato À esquerda E logo que passava Esse mato Tinha uma peça pequena Um prédio pequeno Com duas portas Para fora Como se fosse banheiro E eu quando eu entrei Numa das portas Eu olhei Eu vou contando esse sonho Para depois o irmão entender Deu como é que eu me envolvi Deu como é que eu me envolvi nisso Na verdade foi Deus Que me envolveu Cinco anos antes De eu vir para cá Eu entrei nesse banheiro Eu entrei nesse prédiozinho Nessa porta E vi que era um banheiro E a única coisa que tinha Dentro desse banheiro Desse sonho Era um vaso de porcelana Branco né Mas sujo De preto 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 de sujeira Preto de sujeira Exatamente E assim como eu vi isso Eu vi aquele banheiro Já totalmente reformado Pintado Iluminado Tudo bonitinho Tudo limpinho Vaso limpinho Tudo organizadinho O banheiro Bem bonitinho Quando eu saí Eu vi um outro prédio E eu comecei a entender Ah isso aqui é um lugar Onde a juventude estuda A palavra de Deus Onde eles vão aprender A defesa da fé Estava desativado E depois foi arrumado Foi completamente Estava desativado Ninguém usava Exatamente Estava abandonado Abandonado E a juventude E eu vi no sonho Que a juventude Os jovens Na verdade não a juventude Os jovens Se empenharam Por reformar aquilo ali Para que aquele lugar Fosse um lugar Para que eles estudassem A palavra de Deus Isso Cinco anos Antes de vir para o ministério E durante esses cinco anos Muitas vezes Me coloquei na presença de Deus Orando e chorando Porque eu via Que Deus tinha Uma obra Para mim fazer Naquele sentido Eu entendi Aquilo ali no sonho Era Deus me mostrando Existe esse lugar Existe esse projeto Para ti Certa vez Eu vinha orando De Tramandaí A Porto Alegre Eu vinha dirigindo Na freeway Mas babava de chorar Babava de chorar Me perdoe Me perdoe A expressão Mas eu quero Enfatizar Literal E dizia Senhor Eu não tenho condições De comprar um sítio Eu não tenho condições De organizar isso Eu não tenho condições De fazer isso Que o senhor quer Eu não tenho como Eu dizia exatamente isso Eu dizia isso Bom Resumindo Viemos para o ministério E tudo E aí Já Já trabalhando Na juventude Não sei se cabe Aqui falar Como que eu comecei A trabalhar na juventude Pode ser O Pablo Nós já congregávamos aqui O Pablo Começando a participar Dos trabalhos Da juventude Aí Uma vez Eu deixei Ele Eu vim Nós morávamos em Cachoeirinha Agora nós alugamos Um apartamentinho aqui perto Para ficar mais fácil Para congregar Mas Eu trouxe ele de carro Eu não lembro Qual a atividade era Eu só sei que ele vinha Muito tarde Para casa E ele disse Ah eu vou voltar Para casa E venho e te busco Quando eu vinha de noite Vamos dizer Não sei se era 11 horas Meia noite Ou uma hora da madrugada Eu sei que eu vinha Vindo de carro Pela freeway O Espírito Santo de Deus Falou assim comigo Ronei Se os filhos são Uma flecha Na mão do valente Quanto mais para frente Valente for Com a flecha Não é mais longe Ou mais acertadamente Ele vai acertar o alvo Eu digo sim senhor E aí ele disse para mim Então Esteja junto com teu filho E teu filho junto contigo Porque mais longe Mais acertadamente No alvo Tu vai lançar ele A partir dali Eu parei de deixar ele E fiquei sempre Nas atividades da juventude Então comecei a ficar Até nas vigílias De quinta para sexta Eu era praticamente O único adulto Que estava Tinha muitos irmãos Também que vinham Mas eu era o que estava Sempre E dali para frente Trocou o líder Vinícius para o irmão Bruno O irmão Bruno Precisou reorganizar Alguma parte da liderança Da juventude E deu a ideia O pastor Humberto Já que eu era Um pai que estava sempre Junto e tal Apoiando De me convidar Para ser conselheiro Da juventude Então dali para frente Eu comecei a trabalhar Com a juventude E daí Dali veio o pulo Para também trabalhar Na liderança na central Então dessa forma Foi que Deus trabalhou Na minha vida Para me conduzir Dentro do trabalho No ministério E também para ajudar Meu filho Com certeza Eu vejo o seguinte Irmão Flávio Impressionante Quando a pessoa Ouve a voz de Deus Muda Fica Fixo Marcado Irmã Irmão Ellington Será que é castanho Ou castanho 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 Está escrito Castanho Não dá Corri se estiver errado Irmão Ellington Gruger Também aqui Irmão Fernando Padilha De Maracaju Está conosco O senhor conhece Irmão Fernando Ele era da Leopoldina E depois foi Para o Mato Grosso Lá Irmão Fernando Tem um testemunho tremendo Também Ele foi Sem ser integrado Na obra Foi por fé Com a esposa dele Lá trabalha Na obra Em construção civil E estão lá Fazendo a obra de Deus Inclusive era isso Maracaju Mato Grosso do Sul Deus abençoe Irmão Fernando Pastor era isso Que eu ia dizer O irmão Flávio Tem um testemunho Tremendo Pastor Flávio Esse daqui Eu Tenho um testemunho Eu ouvi o testemunho dele Pastor É ele aqui Na segunda-feira passada Sem ser dessa semana Na outra semana Ali no Aqui no Centro Evangelístico O culto da juventude Que tem ali Todas as segundas-feiras A segunda-feira evangelística E ele ministrou a palavra E ele contou junto O testemunho dele Tremendo Pastor Tremendo Isso é outra história Aqui também está conosco Marisa Borges Valmir Gonçalves Da cidade de Porto Belo Santa Catarina É o presbítero Claudemir Irmã Rosane Santos De Sapiranga Irmã Carine Martins De Camacuã A irmã Elisandra Silva Glória a Jesus A irmã Elisandra Colocou um comentário Aqui A pastor Ela disse Queremos o pastor Paulo Entrev... Queremos o pastor Paulo O Roberto entrevistando A irmã Tainê O testemunho dela Pois ela já contou um pouco No programa Ombro Amigo Glória a Deus Pode ser Misericórdia Deixa pro Ombro Amigo Que a gente... Pode ser Vamos... Obrigado irmã Boa ideia Uma boa ideia A irmã Ana Thomas Irmã do nosso colega Eliezer Pastor A irmã Marisa Borges Irmã Erika Mello Irmã Gladesi Terezinha A irmã Gladesi Ela disse Paz, oração e união Lamina Escuta deste programa Abençoado Deus abençoe A todos os videologados Com a paz do Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome de Jesus Irmão Silas Porto Irmão... O pastor Paulo Jair Lá da Área Norte Irmã Maria Tereza Lá de Cachoeirinha Mora bem pertinho Ali da casa do irmão Neri Da irmã Maria O irmão Jorge Wolf Também sempre na escuta Irmã Leiliane Cardoso São Mateus Espírito Santo Irmã Leiliane Também está sempre conosco Glória Deus nos ajude A divulgar essa programação Irmã Cristiane Rodrigues Da Congregação Ilha do Pavão Pastor Glória a Deus Se Deus quiser Mão Jorge Wolf Vai estar conosco aqui Entrevistando um vereador Ô Glória Se Deus quiser Amanhã em nossa programação Irmã Marisa Borges Também irmã Edna Conosco Ela... Irmã... Irmão Reginaldo na escuta Irmão Marcos Oliveira Borges Será que é o Reginaldo? Pois é, e agora? Quem é esse Reginaldo? Será que é o meu amigo Reginaldo? Não sei, pastor Irmão Marcos Borges Da sede internacional Irmã Maria Antunes Pedindo oração pelos seus filhos Familiares Família da fé Amigos, vizinhos Por libertação e salvação E também livramento Pelos cachorrinhos dela Ela pede oração também Irmã Franciele Bittencourt Irmão Edson Barros Irmão Ricardo Da Vila Jardim Também Pastor Já são Faltam quatro minutos Para encerrar o programa Pastor Aqui a irmã Érica Do Morro Santana Irmã Jussara Tápia Que agora vai congregar Conosco, pastor Aqui na sede internacional Olha aí Tem que dizer Deve ser, né Pelo menos Eu não sou ainda Mas eu vejo os irmãos Mão Jorge Ficou transformado, né Quando veio as netas É outra pessoa, né É Ah, mas pensa só Se a avó Tu não tem aquela responsabilidade Tem que estar educando Tem que estar sendo chato, né É só aproveitar É uma parte divertida Não, mas é que É verdade Eu acho que a parte afetiva Assim, é uma coisa incrível O neto Tu só vai dar amor, né A educação Os pais que dê Dizem que Vô é pai com açúcar E vó é mãe com açúcar Doutor Jorge É pai com açúcar, então Aqui a irmã Lai de Carvalho Irmão Clodomiro Renê Irmão Sérgio De Santa Catarina Concórdia Irmã Dalva Loureto Irmão Samuel Da área Pinheiro Irmã Samuel Oh, não Samuel Lembrou dos pobres Aqui irmão É um homem de Deus Irmão Samuel É um homem de Deus Ah é, falou É um tesouraria Muito querido Um exemplo Esse rapaz Um exemplo Gosto muito E admiro muito ele Irmão Leonardo Goulart Também está conosco Irmã Sandra Becker Está pedindo oração Pela Sabrina Grace Que está transtornada E só chora Também aqui Está deprimida O irmão Leandro Irmã Gisele Estão conosco Também lá Da Leopoldina Eles dizem que Estão com saudades Do irmão Flávio Não, o Flávio Agora está na sede Abandonou O irmão Gerson O irmão Gerson também Da Gersonitas Está conosco Pastor Gerson Dez minutos Estou aí Me ajuda Pastor Irmão Reginaldo Diz que é o amigo Do pastor Paulo Roberto Ô meu irmão Reginaldo E do irmão Jorge É isso aí Pastor Irmão Gerson Olha Eu tenho que ir para o aeroporto Hoje Irmão Gerson O senhor não vai ficar para o herói da fé Pastor Não, porque nós temos que Junto com o pastor Josué Nós vamos lá Levar Irmão Marcelo E a irmã Gislaine Por sinal Almoçaram em minha casa Terça-feira Foi muito bom Levei lá A irmã Gislaine Conversou com a Minha esposa Que é supervisora No Amazonas Então foi muito bom Pastor Marcelo De ter fé Ter fé Uma benção Se humilhou E foi na humilde casa Um minuto Pastor Um minuto Irmão Ronei Irmão Flávio Irmão Flávio É uma benção Vim nos ajudar aqui Obrigado por ter vindo Irmão Flávio E aí Está aí Um dos nossos líderes Faltou tempo Faltou tempo Creio que o Irmão Ronei Tinha ainda Muito testemunho Para nos contar Tem toda a história A história da central Nós vamos ter que pegar O Irmão Flávio Uma hora Nós dois Fazer um interesse Vai eu vou amar isso Muito obrigado Por ter vindo aqui Poderia ter vindo Com a esposa Pois é Dei conta Nem Ia ser engraçado Ver a expressão Do irmão Ronei Quando a gente Falasse aquelas coisinhas Deixa ela assim Deixa ela assim Eu acredito Que Uma outra oportunidade Eu não sei Até se tiver tempo Para vir com os filhos Fazer uma coisa bonita Pabllo canta É Canta Toca Canta Não Beleza então Deus abençoe Então Estamos despedindo Aqui Foi uma satisfação Muito grande Ter o irmão Ronei Aqui Eu ouvia muito Falado do irmão Ronei O irmão Ronei Via ele também Mas eu queria Me aproximar dele Então as vezes Uma forma que Deus Tem nos dado Aqui é o programa de rádio Tem pessoas Eles nem sabem Por que a gente Convida eles Porque a gente Admira e gosta Então a gente Quer se aproximar Ser amigo da pessoa Então É claro As vezes tem outros motivos Também Mas em regra geral É isso A gente não conhece Ronei Eu ouvia muito Falar dele E agora está aqui Glória a Jesus Paz do Senhor A todos Então foi uma satisfação Uma alegria Até a próxima Paz Deus abençoe Maravilhas Enviarei Graças Voltar Para te purificar No meio de vós Quero fazer Maravilhas Maravilhas Maravilhas